Muito boa noite pra você ligado na tela do Esporte Interativo, um abraço pra você do Brasil inteiro, junto conosco, imagens ao vivo pra você da Arena das Dunas, no bairro Lagoa Nova, zona sul da capital natal, no Rio Grande do Norte, onde daqui a pouquinho, dentro de estantes, a bola rola para a América de Natal e Palmeira de Goianinha. Esta aqui é a quinta rodada do Campeonato Potiguar, jogo que marca a abertura desta quinta rodada e o América, o atual líder do campeonato, com vantagem nos critérios de desempate, recebe hoje e casa o time do Palmeira de Goianinha. E a gente vai vendo o América de Natal já adentrando ao gramado de jogo, o América do técnico Roberto Fernandes. Vamos fazer o seguinte, vamos passar então as duas escalações, pra saber como vem as equipes a campo pra você na tela do Esporte Interativo, começando com o América de Natal, como vem a campo o Alvi Rubro, o Dragão, pro jogo de hoje. Na sua tela, Bussato, é o goleiro, camisa número um, lateral direito é Valber, a dupla de zaga formada por Kleber e Zé Antônio Magalhães. É o lateral pela esquerda, Judson veste a cinco, Maguinho a sete, Daniel Costa, camisa número oito, Júnior Timbó, hoje com a dez, no ataque Tiago Potiguar e Glaucio. Com a camisa número nove, Max no banco de reservas, esse o time do técnico Roberto Fernandes. O atual campeão do campeonato Potiguar, o América que vai em busca de mais um título. Já o Palmeira na sua tela, com o Renato no gol, camisa número um, Augusto é o lateral pela direita, Walter, Tiago Potiguar e Tiago é o lateral pelo lado canhoto. Cleiton e Gualberto formam a dupla de volantes, mais a frente Nino com a oito e Galeguinho com a dez. No ataque Emerson, camisa número nove e Daniel, aliás Emerson onze e Daniel, camisa número nove. Esse o time do técnico Rodrigo Alexandre de Souza. Destaque para o Fabinho, que é o artilheiro da competição, artilheiro com três gols no campeonato Potiguar. O Fabinho hoje não está entre os titulares do Palmeira. As duas equipes já no gramado, daqui a pouquinho nossa equipe de reportagem também trazendo os destaques para você dessa partida. Expectativa de mais um grande jogo na tela do esporte interativo. E ao contrário do América, o Palmeira luta para fugir das últimas posições. Atualmente é o oitavo colocado na tabela do campeonato Potiguar, com três pontos conquistados em quatro partidas. Apenas dois pontos separando o Verdão do Agreste, do Corinthians de Caicó e consequentemente da zona de rebaixamento. Vamos ao gramado de jogo com Ana Carla Martins, trazendo os destaques para a gente. Boa noite Ana Carla, bom trabalho. Boa noite a todos que estão ligados no esporte interativo. As duas equipes já em campo, já já começa a América e Palmeira por mais uma rodada do campeonato Potiguar. E aqui ao meu lado o técnico Roberto Fernandes. Roberto, alguns jogadores poupados para essa partida, já de olho no clássico contra o ABC, mas essa partida em primeiro lugar, garantei três pontos aqui. O foco é jogo a jogo. A gente tem conversado com os atletas para ver como é que cada um está e nós entendemos que essa é uma partida que a gente pode dar uma oportunidade a alguns jogadores que não vêm jogando. Mas estamos com todo mundo no banco, caso aconteça alguma necessidade, está todo mundo à disposição. Queria aproveitar e mandar um recado para o Zé do Carmo, que eu soube que hoje à tarde ele esteve na TV. Zé, nós vamos falar sobre esse negócio de telhado aí. Esse foi o técnico Roberto Fernandes, o Palmeira de Goianinha também do técnico Rodrigo Alexandre já pronto, força máxima e a expectativa de um grande jogo aqui na Arena das Dunas. Valeu, Ana Carla Martins e o Roberto Fernandes mandando um recado para o Zé do Carmo, que hoje esteve no Resenha Esporte Clube, batendo papo lá com o Bruno Reis e também com o Salvino. No América já à direita do seu vídeo, o Palmeira de Goianinha à esquerda da sua tela. Você de casa já pode ir participando com a gente com o hashtag Potiguarno aí, mandando o seu alô, mandando sua mensagem, mandando sua pergunta através de qualquer rede social para participar com a gente de mais essa rodada do Campeonato Potiguar. Enquanto a gente vai vendo o grito de guerra aí, as últimas mensagens dos jogadores do América de Natal, deixa eu dar o meu boa noite aqui para o meu comparsa de transmissão, meu companheiro para a América de Natal e Palmeira de Goianinha. Hoje, Felipe Rolim é quem destricha o jogo conosco. Muito boa noite, Felipe Rolim, antes da bola rolar. Muito boa noite para você. Muito boa noite, Otávio. Muito boa noite, amigo de casa que nos brinda com a sua audiência. Está indo para a quinta rodada já do primeiro turno, campeonato de tiro rápido. O Palmeira de Goianinha tem aí a sua preocupação porque o play-out do descenso, o mata-mata para ver quem desce, já é no final do primeiro turno. Então ele tem que sair daquela posição complicada e o América está ali sustentando a liderança com um golzinho de saldo a mais que o ABC. América, ABC e Globo, as grandes forças hoje do Rio Grande do Norte já aparecendo nas primeiras posições do campeonato. A saída vai ser dada pelo Palmeira, à esquerda do seu vídeo. Palmeira que é o oitavo no campeonato Potiguar. Um abraço para você que participa com a gente, hashtag Potiguar não é aí. Vamos nessa. O árbitro da partida é o senhor Emanuel Eduardo Marinho, auxiliado por Leandro Lincoln Neves e Luiz Carlos da França Costa. É o trio de arbitragem da Federação Potiguar de Futebol. E aí o momento em que autoriza o árbitro. Bola em jogo para você ligado na tela do Esporte Interativo. Vamos nessa. Campeonato Potiguar para você ao vivo. A tela do Esporte Interativo. Já recupera a bola aí o Dragão. Vem tocando no campo de defesa o América. Campeonato Potiguar, abertura da quinta rodada. Margens ao vivo da Arena das Dunas para você, palco da Copa do Mundo. Capacidade para mais de 31 mil torcedores. Teve promoção para o jogo de hoje. Diretoria do América de Natal colocou ingressos a R$ 10,00. Meia entrada a R$ 5,00. O torcedor do Dragão marca a presença. O América de Natal que tem um confronto importantíssimo na próxima rodada no final de semana. Enfrentando o ABC nesse clássico que vale diretamente a liderança do campeonato. Hoje o América é livre dos critérios de desempate. Já desce pelo lado esquerdo. Lançamento longo para o Maguinho. Cruzamento para dentro da área no Apafa. Corta lá atrás a defesa com o Walter. Sobra com o Judson. Abertura na direita. Aí o Valber. Recomeça o jogo mais atrás. Aí o Zaguerão Kleber. Fazendo a abertura para o Zé Antônio. São os primeiros movimentos para você. América de Natal e Palmeira. Passe para dentro da área. Chegou adiantando demais. O Júnior Timbó. E aí o Júnior... Aí o campo acabou para ele. E daqui a pouquinho no intervalo teve zebra na Liga dos Campeões. Rodada da Liga dos Campeões teve zebra. O que aconteceu no Emirates Stadium, hein? Você vai acompanhar conosco os gols da Liga dos Campeões. Oitavas de final. Teve defesaça. Teve gol mal anulado. Teve polêmica. Teve golaço. Tudo isso para você no intervalo do jogo. Você vai acompanhar junto conosco. Liga dos Campeões da Europa. Oitavas de final. Fazendo a abertura o Zé Antônio. Só confirmando que o América hoje tem dois reforços que serão apresentados à torcida. O lateral esquerdo, Julinho, que vem do Juventude. E o atacante Gilmar, que estava no ABC e está trocando de camisa. Agora não é mais alvinegro. Agora é alvirrubro. É o Gilmar que acabou se envolvendo num brolho jurídico, né? Para conseguir... Se desvincular ao ABC e conseguiu isso nessa última semana, sendo apresentado aí ao torcedor do América de Natal. Ele que teve menos de quatro jogos disputados com o ABC no Campeonato Potiguário. E por isso, está sim válido a disputar partidas oficiais com a camisa do América. O atacante Gilmar, ex-ABC. Faz a proteção. Aí o Kleber ganha o tiro de meta. Tiro de meta para o América de Natal. Chamar a turma que está em casa para participar com a gente. Você pode participar pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. Só usar essa hashtag que está aí no canto baixo, direito da sua tela. Você vai colocar na sua linha do tempo do Facebook, vai gastar aí alguns caracteres da sua tweetada. Ou vai legendar aquela sua foto no Instagram, mostrando lá o que você está vendo a gente no telão, na telinha, no celular. Pode dar um print screen na tela do celular. Muita gente faz isso, né, Otávio Neto? Aí dá aquela legendada com o Potiguário, não é aí? Para participar aqui com a gente. Só colocar a hashtag que a gente pesca e traz você junto conosco na transmissão. A arbitragem está parando, está marcando uma falta. Falta em cima do Thiago Potiguário, o zagueiro do time do Palmeiras. Vai para a cobrança. Aí o Renato. Os primeiros movimentos. Vamos passando dos 3 minutos e 40, 0 América, 0 também para o Palmeiras. A América é o líder da competição, tem 10 pontos no campeonato. Mesmo número de pontos e o seu rival ABC. Atual líder do campeonato, ambos os mesmos 10 pontos. Mas o América vence no saldo de gols. O Mecão tem também a melhor defesa do campeonato de Potiguário, né? Apenas um gol sofrido contra o Globo na última rodada. Melhor defesa aí empatado com o Paraunas. Ambos sofreram apenas um golzinho no campeonato estadual em 4 rodadas. Volta para o Palmeiras, já cobrada. Vem o disparo de longe. Contava o Galeguinho. Sobrando lá atrás. Aí o Walter faz o lançamento longo. Conta fazer a proteção. O Kleber consegue ganhar o tiro de meta a favor do América de Natal. Amanhã tem mais campeonato Potiguar com ABC em Potiguar. E além do Potiguar, no Esporte Interativo Plus, você assiste a UEFA Europa League com Fiorentina e Tottenham, Roma e Vaianor. Tudo amanhã para você. Super programação do Esporte Interativo. Deu cruzamento para a área. Consegue afastar lá atrás o Thiago Potiguar. Bola sobra na esquerda. Daniel Costa foi para o chão. Falta nele. E para você que é malandro, já tem o Esporte Interativo Plus. Vai poder acompanhar essa super quinta-feira com o Campeonato Potiguar, UEFA Europa League, a programação do Esporte Interativo. No seu tablet, no seu smartphone, no seu celular, no seu computador, no seu notebook. Aonde você estiver. Você que é cliente-team, cliente-vivo, uma mensagem de texto com a palavra EI Plus para 3, 4-6-0. Seja feliz. Vai acompanhar tudo através do Esporte Interativo Plus sob demanda, podendo pausar e assistir quantas vezes você quiser. Amanhã tem jogaço do Potiguar. Amanhã tem dois jogaços da UEFA Europa League. Aqui é falta para o América. E o levantamento. Daniel Costa, segunda trave. Gol! Zé Antônio é do América de Natal! Aproveitando o cruzamento na segunda trave, o desvio no meio do caminho de cabeça do Emerson. A bola veio a feição, a cabeçada do zagueiro do América, para abrir o placar na Arena das Dunas. Zé Antônio, camisa número 4. 1 para o América. 0 para o Palmeiras. E não há impedimento, porque o desvio foi de um adversário, Felipe Rolins. 6 minutos, América na frente, 1 a 0. Gol do América. Normalmente é dificílimo você conseguir essa jogada ensaiada com alguém resvalando no primeiro pau para entrar alguém livre por trás da zaga. O América conseguiu fazer com a ajuda da zaga do Palmeiras. Não foi nem a zaga, né? Foi o Emerson, número 11, que tentou testar para frente. Acabou fazendo que a bola viajasse por cima da sua zaga. Tirou o impedimento do Zé Antônio, que já tinha se antecipado. Jogada legal, jogada regular. E o América acaba saindo na frente. 1 a 0, num jogo em que o Flávio... O Flávio Boaventura, eu, hein? Num jogo em que o Roberto Fernandes decide poupar grande parte do seu time, quase que meio time, deixa todo mundo no banco. Mas com esse gol de frente, ele já começa a não pensar nos atletas que estão sendo poupados. Começa bem o América no jogo. 1 para o América, 0 para o Palmeiras. E vem mais Mecão. Lançamento longo na direita, se esforça, consegue o cruzamento. Vem o corte lá dentro do Thiago Potiguar. Ainda mais América no campo de ataque. Se atrás, aí para o Valbe. Começa tudo com o Daniel Costa. Ele pisa na bola, pede de volta. Movimentação do Dragão no campo de ataque. Começa tudo lá atrás com o zagueiro Kleber. Aí o Zé Antônio, pois não, Ana Carla. Só confirmando que esse foi o primeiro gol do Zé Antônio na temporada. Ele que é cria da base do América. E que na temporada passada ele não era titular. Ele era reserva. E esse ano conseguiu essa vaga de titular. Botou o Edson Rocha. E até o próprio Kleber no banco. E está aí com a camisa titular do América. E mais Palmeiras. Pelo lado esquerdo tentando contra-ataque. Vinha. E a arbitragem está marcando um impedimento lá no setor esquerdo. O impedimento do Daniel. Estava na banheira. Impedimento marcado aí pela arbitragem. Já cobrado pelo América. Um alô especial para você que participa com a gente nas redes sociais. Hashtag Potiguar não é aí. Já passando na galera de casa. E já repercute esse primeiro gol do América. Gol do Zé Antônio. Um para o Mercão. Zero para o Palmeiras. Resultado que vai deixando o América de Natal ainda mais líder do campeonato. Lembrando que o ABC entre em campo amanhã. Enfrentando o Potiguar pelo complemento desta quinta rodada. Alta. Está marcado em cima do Júlio Alcimbo. Nos aproximando aí da casa dos dez minutos desse primeiro tempo. Sete de volta o Daniel Costa. Boa triangulação do lado direito. Tentava botar na frente o Valbe. Ganha o arreveço manual aí para o América. Impressa o Valbe. Através do Daniel Costa. Amacia. Coloca no terreno. Contava adiantar a jogada o Maguinho. E aí cedeu o tiro de meta a favor do time do Palmeiras. Os maiores craques do futebol. Os maiores times do mundo. A maior competição de clubes do planeta. A partir da próxima temporada do esporte interativo. Vai ser o único canal do Brasil a transmitir todos os jogos da Liga dos Campeões da Europa. É a casa da Liga dos Campeões. O FA Champions League. A Liga é nossa. Uma cobertura como você jamais viu da Liga dos Campeões. E por falar em Liga dos Campeões. No intervalo, meu amigo, se prepare. Se prepare porque você vai ver tudo o que rolou nesta quarta-feira de Liga dos Campeões. A zebra passeou pela Europa. Você vai acompanhar gols. Vai acompanhar os melhores momentos. O que aconteceu no Emirates Stadium. Só vendo pra acreditar. O Arsenal enfrentou o Mônaco em casa. Você vai acompanhar já já. Aqui vem o América. Buscava o cruzamento do Maguinho. Bola desviou na defesa. O último toque foi do Walter. É escandeio pro América. São usados 11 minutos desse primeiro tempo. O jogo é bom. Dirigindo pra cobrança aí o Daniel Costa. Em levantamento. Consegue o soco do goleiro Renato. Talvez consegue puxar o contra-ataque aí o Galeguinho. A abertura é boa na esquerda. Vem participar do lance o Emerson. Sofre a falta. O Arthur dá vantagem. Este é Daniel. Acabou dando de presente. Depois puxou o Thiago Potiguar cometendo a falta. Vai pintar o primeiro amarelo do jogo ou não? Não. O juiz tá só apontando a falta. Ele correu com tanta convicção. Que eu pensei que ele fosse puxar o primeiro amarelinho. Uma típica falta pra matar o contra-ataque. Falta cometida pelo lateral Thiago. Pesou na consciência do Eduardo Marinho. Ele ter dado a vantagem. Enquanto o Palmeiras tinha a bola. Uma jogada de meio de campo com o América já em cima na marcação. Não viu muita vantagem dele não ter marcado falta pro Palmeiras antes não. Assim surgiu o primeiro gol do América. Cobrança de falta do Daniel Costa. Vem levantamento pra dentro da área do goleiro Renato. Chega ali o seu Emanuel Eduardo, árbitro do jogo. Avisa que não quer saber de agarra a garra dentro da área. Agora sim autorizado o Daniel Costa. Cobrança veio curtinho. Cruzamento. Sobe de cabeça o Thiago pra fazer o corte. Sobra ainda do Daniel. Cruzamento pra dentro da área. Complementa lá atrás o Gualberto. O último toque foi do time do América. Então arremessou. Fica a favor do Palmeiras. Tô pedindo um toque de mão ali no meio do caminho o Nino. Consegue ajeitar com categoria o Daniel. Aí tá bem pedido. Tentava correndo a bola o Thiago Potiguar. Era o Junior Timbó quem tava no lance. A arbitragem marca o impedimento do América. América de Natal hoje, Otávio. Ele descansa o Flávio Boaventura, zagueiro. O Zé Antônio. Zé Antônio Paulista, né? Volante. Também não tá no jogo. O Emerson, atacante. O Max, atacante. O Cascata, que vem sendo um dos melhores jogadores da temporada, também descansando. O Max é um dos artilheiros da Copa do Nordeste. O homem pedra. A chegada do América sai bem do gol, Renato. E ainda tem os reforços, né? O Julinho, que vem pra brigar por uma vaga na lateral esquerda. E o Gilmar, um atacante, pra puxar contra-ataque, um atacante de lado, que o Roberto Fernandes pediu. O Gilmar já jogou com o Roberto Fernandes no ABC. E que saiu de maneira diferente do ABC, né? Conseguiu a rescisão via justiça, mas antes disso já confidenciava no serviço de mensagens WhatsApp que isso poderia acontecer. 14 minutos, 1x0 América. Falo pra você que participa com a gente, olha só o Cadu Noronha. Ele mandou uma foto aqui, Filipe, saindo da sala de cirurgia, ainda grogue, mas ligado no América, ligado no esporte interativo com a hashtag potiguana aí. O cara tá saindo aqui numa maca. Esse cara é letra A, hein? Vou te dizer. Esse aí, só pra não perder a piada, né? Porque a gente quer a pronta recuperação dele, é o América doente, né? É, literalmente. Que beleza. Participe também conosco. Hashtag potiguano aí. Depois, Cadu, manda pra gente se tá tudo bem, se tá tudo ok. Quem que tá preocupado aqui? O cara saiu lá da sala de cirurgia, né? Que torce pra que esteja tudo bem. É com o Cadu Noronha, o torcedor doente do América de Natal junto conosco. Esse lateral já cobrado. Vem buscar a bola, o Daniel Costa, muito participativo nesse início de jogo. Passe de calcanhar do Valber. Daniel buscava o cruzamento, ganha escanteio. De novo o córner pro América, agora pelo lado direito, o próprio Daniel é quem vai pra cobrança. Passamos dos 15 dessa primeira etapa, um a zero América. O marcado pelo Zé Antônio. Logo aos 6 minutos desse primeiro tempo. Autorizado o Daniel, levantamento é na primeira trave. Brigava por ela o Kleber, vem o corte da defesa e arreveça o manual que favorece o América. É a abertura da quinta rodada do campeonato potiguar. Daniel Costa, passe pro meio da área, briga por ela lá dentro o Glaucio. Passe na direita, atentava o Valber, só na bola. O desarme, a bola sai pela linha de fundo em tiro de meta. Esporte interativo, a emoção que o Brasil merece. Rede, ligada no Nordeste, ligada no seu negócio. Daqui a pouquinho tem intervalo de jogo com tudo o que aconteceu na Liga dos Campeões da Europa, imperdível pra você. Perca os gols nas oitavas de final, jogos desta quarta-feira. Muita coisa boa pra você pela Europa. Afunilando a Liga dos Campeões. O Norton Rafael tá com a gente, Otávio Neto. Tá dizendo o seguinte, boa aventura, Timbó, agora o Gilmar, América formando o time com ex-bons ABCDistas. Ele que tuitou com a hashtag Potiguar, que você vê aí no canto baixo direito da tela. O Franklin Reinaldo, tá dizendo, tá em Teresina, Piauí, ligadaço, esporte interativo. Valeu, bacana. A gente sabia que tem gente em outros estados do Nordeste assistindo a transmissão do Potiguar. E o Henrique Jordan tá com a gente falando o seguinte, meu palpite é que esse jogo termina 4 a 0. Tá aí. Galera de casa, que já tá aquela palpitada, né? Pode mandar o palpite. Bota Potiguar aí no seu Twitter, na sua linha do tempo, no seu Facebook, e manda pra gente o seu palpite. Vamos ver quem acerta. Aproveita que ainda é cedo, né? Aí depois fica fácil. Tem que palpitar lá com 40 do segundo tempo. Exatamente. Ainda estamos aceitando os palpites, hein? 27 minutos, 1 a 0, América Gold. Zé Antônio tá na frente, o Mecão. Resultado que vai levando o América a 13 pontos na tabela do Potiguar. Líder isolado. Abrindo 3 pontos do ABC, que joga amanhã. Acelera pela esquerda o Thiago Potiguar. Junto com ele aí o Glaucio. Ele leva o alto pro Thiago Potiguar. Aí tem que recomeçar tudo outra vez com o Magalhães. Se não meia pro Maguinho. Ele vê bem a ultrapassagem lá na direita do Val, virar a abertura de jogo. Costa com ele, o Daniel Costa. Começa com o Judson. Troca passes o América. Daniel Costa, de longe. Explodiu em cima do Glaucio. Conseguiu fazer o corte o Nino. E jogar com ele o Cleiton. Aí ele lança a bola na frente. Tá no peito aí o Daniel. Vai carregando o atacante do Palmeira. Faz bem o trabalho de pivô. Lançamento longo, a tentativa era com o Nino. Parece a defesa com o Walter pra fazer o corte pro América. Dezoito minutos, um a zero, América. América, por enquanto, não encontra muita resistência do Palmeiras de Goianinha. Sai bem a bola, principalmente com o Magalhães pelo lado esquerdo. O Daniel Costa se apresenta bem a marcação dele. Tá frouxa. Olha o Potiguar. Tenta o cruzamento. Voltou pra ele outra vez. Levantamento. Corte de cabeça veio lá atrás. O Walter não quis saber de brincadeira. A bola tava viva por ali, ó. Colocou de cabeça pra linha de fundo. E escanteio pro América. E o time do América com a marcação espaçada, né? O Daniel vai marcar lá na frente. De vez em quando ele carrega o Galeguinho e o Emerson com ele. Mas a última linha fica muito perto da sua área. Quer dizer, sobra bastante espaço pro América evoluir no meio de campo. Cobranço do Daniel Costa. Vem levantamento fechadinho. Toque de cabeça do Kleber pra fora. Passa por cima do gol. Ana Carla Martins. Chamou? Chamei, na verdade, pra falar um pouco até da postura dos treinadores por aqui, Otávio. O Roberto Fernandes é conhecido por ser bem estourado, né? A beira do gramado. Mas até que hoje, com esse 1x0, ele tá tranquilo. Mas ao contrário do técnico Rodrigo Alexandre, que tá bem exaltado e tá querendo, sim, o melhor da sua equipe. Esse camisa 9, o Daniel, ele foi uma preocupação do América antes da partida. Todo mundo tava querendo saber aí em que posição realmente ele iria jogar. Porque eles sabem que pode ser um jogador perigoso. Domínio Thiago Potiguar tenta o lançamento. Toque de cabeça da defesa. O outro Thiago Potiguar, o da defesa. Do Palmeiras tocou de cabeça e recuou pro Renato. Estamos chegando na casa dos 21x0 América. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao Campeonato Potiguar. Abertura da quinta rodada. Imagens ao vivo pra você da Arena das Dunas. Estádio de Copa do Mundo. Direto da capital, Natal, Rio Grande do Norte. Boa jogada do Augusto. Chega rasgando do jeito que dá o Jutson. Coloca essa bola em arremesso manual. Apagando geral ali o Roberto Fernandes. Bola dividida no meio. Falta em cima do Maguinho. Impresso o Maguinho, ó. Olha o contra-ataque do América. Daniel Costa devolveu pra dentro da área. Thiago Potiguar tentou o cruzamento. Desvio na defesa. A bola sai em arremesso manual. Foi desplicente agora o Thiago Potiguar. Acabou matando o contra-ataque. Dirigindo pra Cobrança e o Magalhães. E tenta alçar essa bola pra dentro da área. A detragem vai parar, vai marcar um jogo perigoso. E esse lateral, o Otávio, mostrou bem a postura desplicente do América, né? O Thiago Potiguar arremessa o lateral no peito do seu companheiro. Tem ninguém ali perto dele. O time no marca. O América vai chegando bem à frente. Agora teve uma boa triangulação pela esquerda. O Daniel Costa muito livre. O Daniel Costa jogando nas costas ali do Cleiton e do Nino. Os jogadores que ficam na faixa central do meio de campo do Palmeira. E o Palmeira, quando vai à frente, fica muito pouco tempo com a bola. O Daniel faz um pivô ali, mas não chega ninguém perto dele. O Galeguinho, que é quem menos marca no meio de campo, não chega perto do Daniel. Tem muito pra modificar aí o Rodrigo Alexandre nesse time. Pra não viver aí da única vitória, mesmo que uma goleada em cima do Força e Luz. O 5x1. Porque, de um lado, essa goleada do Palmeira em cima do Força e Luz. E, de outro, por enquanto, só perdeu no campeonato. E deu certo a jogada do Emerson. Ele tenta passar na marcação, tentou driblar pra cima de dois. Acabou ganhando um escanteio. Se precipitou no lance agora o Magalhães. Botou pra linha de fundo. No primeiro escanteio do jogo, aí a seu favor o Palmeira. Não tem muita pressa pra cobrança não. Quem marca se dirigindo é o Galberto. Ele quer canhotinho e vai botar essa bola dentro da área. Vai, Maguinho! Vai, Maguinho! Autorizado. Vem levantamento na marca do pênalti. Corte de cabeça pra trás. É novo escanteio pro Palmeira. Mas perigoso. Agora tava subindo na bola o Walter. Aí vem o zagueirão, camisa número 3, o Walter. Outra vez o Galberto. Ele agarra a garra tradicional dentro da área. Vem levantamento. Bola aberta. Entrada da pequena área. Vai sobrar na esquerda. Deixa ela correr. O Daniel. E ganha agora outro escanteio lá no setor esquerdo. É uma pequena blitz aí do Palmeira. Na marca dos 23 minutos. Parece que quem vai pra cobrança agora é o Galeguinho. Exatamente. Vai bater de pé direito. Tem bola fechada outra vez. Tem bola fechada outra vez. Levantamento. Corte de cabeça do Kleber. O juiz vai paralisar o jogo. Porque foi um choque cabeça com cabeça. Sempre um momento perigoso no futebol. Tá caído. Tá caído o Kleber e o Walter. O senhor Emmanuel Eduardo Marinho vai chamar o atendimento aí pros dois zagueiros que acabaram se chocando. Otávio. Pois não, Ana Carla. O Kleber que ficou conhecido ano passado no América. Ele que teve um choque com o atacante Alexandro do Flamengo na partida pela Copa do Brasil. E o jogador do Flamengo inclusive teve que passar por cirurgia na cabeça. Então assim, trombar com o Kleber não é muito legal não. A CEP é sempre um momento preocupante, né? Esse choque cabeça com cabeça. Enquanto a gente vai vendo aí na imagem, o técnico Rodrigo Alexandre de Souza tá com semblante também de preocupação. E vem aí um novo programa sobre os esportes olímpicos. Monique Danelli Radamé Islatari te esperam no caminho do pódio. que estreia neste sábado às 10h45 da manhã, ao vivo. Sempre com convidados especiais, entrevistas, notícias e matérias especiais sobre as Olimpíadas de 2016. Estreia neste sábado às 15h para as 11h da manhã, ao vivo no Esporte Interativo. É o caminho do pódio. Fazendo tudo sobre as Olimpíadas de 2016. Ano pré-olímpico, você sabe como é que é, né? As coisas se movimentam. Monique Danello e Radamé Islatari estarão de olho em tudo pra você. Salve dos 25 com a zero, América. O Brasil domina ali pela esquerda o Gualberto. Em arrevesse o manual, lateral que favorece o Palmeira. Rodrigo Alexandre, técnico do Palmeira de Goiânia, pra quem não sabe, é sumiu na segunda rodada. O Palmeira começou o campeonato perdendo por Santa Cruz, por 3x1. E aí o Roterlei, paixando, pediu boné. Foi embora. A gente reclamando de clube que não tem paciência com o técnico, o técnico mesmo pediu o boné dele e foi embora na primeira derrota. Foi o inverso, né? Exatamente. O técnico que não teve paciência com o clube. Que beleza. 26 minutos. A metragem tá parando, marcando falta. Falta de ataque do América. Pois não, Ana Carla? E a saída... E o Palmeira justificou a saída do seu primeiro treinador, o Pachame, justificando que ele estava com problemas pessoais. Mas, na verdade, o Felipe Rolim foi... Vocês foram bem certeiros quando disseram que ele não teve muita paciência, não pôde contratar, enfim. Existem as restrições da equipe do Palmeira. Jogo da velha Potiguardo. Aí você participa conosco, manda o seu alô, a sua mensagem. Sua participação, sua pergunta pro Felipe Rolim. Já tem uma galera aqui dando os palpites. Que a gente pediu. Galera que bate pronto, obedeceu. Mandando aqui os palpites pro jogo. Um pouquinho a gente passa outra vez na galera de casa. Que aqui vem o América. Passeio é bom na direita. Daniel Costa devolve no meio. Aí o Júnior Timbor tentava devolução. Na frente veio o corte do Augusto. A bola sai aqui em arremesso manual. A gente escutou aí o pessoal do banco, a missão técnica, dando... Epa! Que coisa, hein! Dando aquela fãs pro Maguinho. Ele que errou ali o passe no contra-ataque do América pela direita. O América que sobe 80% aqui pelo lado esquerdo com o Thiago Potiguari e o Magalhães. É ele quem faz o passe. É pro Maguinho. Levanta na área. A bola sai pela linha de fundo e tiro de meta. Daqui a pouquinho intervalo de jogo, hein! Você não é nem maluco sair daí. Você vai acompanhar tudo que rolou no dia de hoje na Liga dos Campeões da Europa. A Zebra passeou pela Europa. É, acredite se quiser. O Arsenal recebeu o Mônaco. Time de melhor defesa. Você vai ver o que aconteceu no Emirates Stadium. Daqui a pouquinho. Teve golaço, teve lance incrível. Teve gol mal anulado no jogo do Atlético de Madrid contra o Bayer Leverkusen. Teve gol mal anulado, teve polêmica, teve zebra lá também. Vai acompanhar tudo daqui a pouquinho. Teve grandes defesas. Tá já no intervalo de jogo. Vou mostrar tudo o que aconteceu. Destrinchar pra você essa quarta-feira de Liga dos Campeões da Europa. Otávio, o Maurílio Venâncio tá dizendo que o jogo vai ser 2x1. Aliás, ele tá dizendo que o Palmeiras vai virar. Que isso? O jogo vai ser 2x1. Ele tuitou com o Potiguar, né? O Avanir Luiz tá falando 3x1 pra América. Quer ganhar sozinho, né? O Annaliane Oliveira. O Mecão vai dar uma lapada. 3x0 no Palmeiras. Vamos ver aqui. O Emanuel Henrique também. O jogo será 3x0 pro Palmeiras. Ele que é de Garanhuns. Na Serra Pernambucana. O Rebouças. Boa noite, seu integrante da TV. Muito boa noite, o Rebouças. Meu palpite. Mecão, 5x0. Tá empolgado aí o educado, o Rebouças, hein? É, rapaz. Tem palpite pra tudo quanto é lado. Continue também palpitando com o hashtag Potiguar. Mande sua pergunta aqui pro Felipe Rolim. Participe da transmissão. Você faz parte do jogo junto conosco. Transmissão mais interativa do Brasil. Lançamento longo pro Emerson. Sobe a bandeira e marca o impedimento. Aqui no esporte interativo é um novo tempo pro futebol nordestino. Copa do Nordeste com o melhor regional do país pra você em 2015. Abraçando os nove estados da região. Com direito à bola oficial, mascote oficial, taça exclusiva. Um super investimento no futebol nordestino. Direitos garantidos até 2022. Essa equipe de reportagem presente nos estádios. Estádios de Copa do Mundo. Premiação pro campeão. A única região com quatro estados da Copa do Mundo, né? Primeiro canal regional esportivo do país. O esporte interativo nordeste. Mais de 200 jogos no ano. Sete campeonatos estaduais. Jogos ao vivo da Copa do Nordeste. Pra você curtir o seu time do coração. Aqui é assim, meu amigo. Esporte interativo nordeste tem que respeitar. Primeira finalização do Palmeira no jogo. E foi essa aí do Augusto que passou longe da meta do Bussato. Sai jogando curtinho aí o Bussato. 30 minutos desse primeiro tempo. Um pro América, zero pro Palmeira. Ou marcado pelo zero. Antônio lá na marca dos seis minutos. Você acha que esse gol cedo do América fez o time tirar um pouco o pé do acelerador, Felipe Rolim? Acho que o gol cedo do América tirou um pouco o ânimo do Palmeira. E aí o América viu que o jogo ficou tranquilo. Porque uma coisa é você jogar no zero a zero, tendo que fazer o resultado contra um time que vem pro Ferrolho. Colocou um zagueiro com o volante. O Cleiton, número cinco, do Palmeira de Goianinha, zagueiro. Dificulta a saída de bola. Porque a saída de bola sai quebrada. O Renato tem que rifar. Tem que jogar direto por cima, fazendo a ligação direta. O goleiro do Palmeira. Mas, com o gol logo de cara, deu uma desmoronada no setor defensivo do Palmeira. Que a gente viu que não marca tão bem, não marca tão em cima. E deu aí uma tranquilidade pro América. Vindo bem aí o Magalhães. Consegue se livrar ali na jogada individual. Depois, explode a bola no corpo do Galilhinho. E amanhã tem rodada a dupla da UEFA Europa League na tela do Esporte Interativo. Tudo começa às duas da tarde. Com o Tottenham de Paulinho e da sensação Harry Kane. Visitando a Fiorentina de Mário Gomes e companhia. Abrindo os trabalhos às duas da tarde pra você. Tottenham e Fiorentina ao vivo. Ao ver o Thiago Potiguara. Ele busca a linha de fundo de escola, cruzamento alto. Passa por toda a extensão da grande área. Vai sobrando lá na esquerda apenas pra proteção do Galilhinho. E na sequência de Tottenham e Fiorentina. É a vez de Fajanord e Roma a entrarem em campo. A Roma do capitão Totti, do brasileiro Maicon, de Gervinho. Contra o bicampeão da Copa da UEFA, o Fajanord. Tudo ao vivo e exclusivo pra você. Amanhã, super quinta-feira, na tela do Esporte Interativo. Alta falta do Kleber e é uma falta perigosa, hein? A primeira a favor do Palmeira na entrada da área do Bussato. Falta frontal, falta anotada em cima do Daniel. É ajeitando com carinho ali o Nino. Preocupação aí do Bussato. Você vai vendo ele arrumando sua barreira, pedindo dois homens. Pode vir uma bola alçada ou pode vir uma cobrança direta pro gol. Ele viu ali o Cleiton também ajeitando. Toma muita distância o Nino. Pode vir uma pedrada aí pro gol do Bussato. É bom momento pro Palmeira no jogo. Autoriza o árbitro. Parte o Nino pra bater de pé direito. Vem a bomba! Pegou muito mal na bola. Não houve desvio na barreira, apenas tiro de meta. Já cobrado pelo goleiro Bussato. Cobrança horrível do Nino. É, 34 primeiro tempo e duas bolas do Palmeira que servem pra estatística, né? Duas finalizações muito longe do gol do Bussato. Do América, mesmo com essa facilidade toda, a gente vê que alguns jogadores aproveitam. Outros não. Tiago Fotiguari e Daniel Costa estão fazendo o primeiro tempo em que erram muito pouco ali no meio e acabam colocando a bola bem dentro da área. O Valber, que agora subiu aí, que é um jogador que até sobe bem mais. Hoje não tá sendo tão acionado. O América sobe mais pelo lado esquerdo. E o Glaucio, ele só tem que ter o cuidado de entrar em posição legal, de sair na hora do lançamento. O Glaucio muito pouco acionado. Olha o levantamento! Consegue fazer o corte de cabeça o Walter. Subiu lá no alto. Sobra ainda do América. Em nova bola alçada. Briga por ela o Tiago Potiguar. Aqui na esquerda, o Kleber acaba cometendo falta outra vez. Um abraço pra você que acompanha a gente através do Esporte Interativo Plus. Boa galera mandando foto aqui com a hashtag Potiguar, não é aí? Acompanhando o jogo no tablet, acompanhando o jogo no computador, na Smart TV. E onde você estiver, independente da sua televisão, você assiste a programação do Esporte Interativo, Copa do Nordeste, campeonatos estaduais, Liga dos Campeões da Europa. Amanhã tem o F-Europa ali com rodada dupla. Se acompanha tudo também através do Esporte Interativo Plus. Leva o Esporte Interativo junto consigo pra qualquer lugar. Você que é cliente Tinho, você que é cliente vivo, a forma mais fácil de você assinar é mandando uma mensagem de texto simples. Pega agora o seu celular, envia a palavra EI Plus pra 3460. A partir desse momento você já carrega o aplicativo na palma da sua mão, o aplicativo que tá com uma nova interface. Pra você poder pausar a programação, assistir quantas vezes quiser. Tudo isso à sua disposição, sob demanda. Além de 24 horas da Real Madrid TV também aberta pra você. Esporte Interativo Nordeste, Esporte Interativo, tudo num só lugar. Não vai ficar tempo não, corra lá no Esporte Interativo Plus. Eduardo Marinho viu ali os dois jogadores se batendo e não vai fazer absolutamente nada, né? É impressionante, né? A gente vê pela transmissão, o Júnior Timbó dando uma cotovelada como reação no jogador do Palmeiras. Na cara de todo mundo, ali é um palmo do pandeiro. Uma jogada que era no mínimo pra amarelar os dois jogadores ou até pra amarelar o jogador do Palmeiras e expulsar o Júnior Timbó. Bota bem na frente o Glaucio, ganhou na velocidade, dispara na área o Thiago Potiguar. O parceira pra ele sai do gol o Renato. Conseguiu disparar bem o Glaucio pelo lado direito, agora levou perigo a meta do Palmeiras. Pois não, Ana Carla? E podemos ter mudanças no setor de ataque do América. O Roberto Fernandes está bem irritado com o Thiago Potiguar e com o Glaucio. Ele botou pro aquecimento o Emerson e o Alfredo. É, pode vir mudança aí já já no ataque do América, né? E hoje com uma dupla de ataque diferente com o Thiago Potiguar e com o Glaucio. Excluiu um pouco a equipe hoje o Roberto Fernandes, poupando os jogadores pro jogo decisivo do próximo final de semana contra o ABC. O Glaucio está certíssimo. O Glaucio não aproveita a facilidade de jogar contra o Palmeiras. O Thiago Potiguar acho que está até sendo julgado aí muito pelo Glaucio também. O Thiago Potiguar entra bem pela esquerda, dribla com muita facilidade tanto o Augusto quanto o Walter, o zagueiro central do Palmeiras. Mas na hora de tentar achar o Glaucio, o Glaucio está enfiado ali por trás do Thiago Potiguar do Palmeiras, né? Que tem dois em campo. E acaba que o Glaucio dificulta o trabalho do seu companheiro de ataque. E ó, no intervalo, estou prometendo muito a Liga dos Campeões da Europa, mas a gente vai falar também de América de Natal e ABC que se enfrentam domingo pelo Campeonato Potiguar, esse clássico que vale a liderança. E na internet, o Aloysio Chulapa já vem repercutindo o clássico. O que será que o Aloysio Chulapa tem a ver com esse clássico, hein? No intervalo, a galera de casa vai entender, Felipe Roli. Será que teremos Danone no clássico de domingo? É, se prepare. Aloysio Chulapa. Pode fazer parte do clássico de domingo, você vai entender tudo isso no intervalo. Aqui vem o América. Faz bem o domínio aí o Júlio Timbor. Abertura na esquerda, o Thiago Potiguar, cruzamento para a área. Lá vai sobrando, consegue ganhar bem o Magalhães. Júlio Timbor, outra vez para o Magalhães. Descondição é legal, ele vai na linha de fundo, cruzamento. A meia altura, rebate o Renato. E o Walter é quem sai jogando com extrema tranquilidade. Aleguinho. Mata no peito, não consegue sair jogando nenhum. Está difícil a vida para o Palmeiras. Vem mais América. Thiago Potiguar, levantamento. É bom na direita, dispara o Valber. Foi tudo bem até o cruzamento do Valber. Pegou mal na bola. Está caindo lá atrás o goleiro Renato, sentindo. Vai receber atendimento aí o goleiro do Palmeiras. De segunda a sexta, às 4h15 da tarde, Bruno Reis. Chega para comandar o Resenha Esporte Clube. Ao vivo de Recife. É o bate-papo mais descontraído do Nordeste. Bruno Reis e seus comparsas no Resenha Esporte Clube. E às 15h para as 7h da noite, Mariana Fontes e Jorge Igor te esperam no Caderno de Esportes. Hora de você ficar por dentro de tudo o que rola no Brasil e no mundo. E às 8h30 da noite, você não pode perder o Jogando em Casa, a mesa redonda mais polêmica da televisão brasileira. Programação do Esporte Interativo para você de segunda a sexta, sempre com atrações ao vivo, descontraídas e diversas. Aqui passamos dos 40. Vai se levantando aos poucos aí o goleiro Renato. Já, já tem o intervalo e eu estou ansioso, hein? Ainda não vi os gols da Liga dos Campeões. Não vi essa sebraiada que passeou pela Europa. Daqui a pouquinho vamos acompanhar gols. É, Liga dos Campeões com golaços, com grandes defesas, com lances bizarros. Tudo que tem direito. Um prato cheio para você. E eu até agora não entendi o que a Luísa Chulapa tem a ver com a América de Natal e ABC no domingo, hein? Você vai entender tudo isso no intervalo. Eu vou entender junto com você. Intervalo está imperdível. Aqui recupera a bola a América de Natal. Lançamento para o Glaucio. Ele mata no peito, tenta devolver de primeira. Já houve as primeiras vaias do torcedor do América. Na Arena das Dunas. Vai ficando impaciente aí o torcedor do Mecão. O Daniel Costa começou o jogo não centralizado, mas rodando bastante ali entre o meio campo e o Glaucio. Agora ele é um pouco mais pela direita. O Timbó centralizado. Não gostei da mudança. Não sei se foi instintiva, se o Roberto Fernandes pediu. Mas o Daniel Costa, ele tem mais qualidade para ficar pelo meio. Talvez ele tenha ido para o lado direito porque o time não joga por ali. Para forçar o América a usar aquele lado. Não deu muito certo, não. Pintou o primeiro cartão do jogo, Rolim. Cartão amarelo aí para o Augusto por conta dessa entrada. Uma falta frontal agora para o América. Um pouco distante da entrada da área do Renato. De qualquer forma, uma oportunidade aí na boa parada para o Dragão. Confirmando para você, cartão amarelo para o Augusto. Lateral direito do Palmeira. Chegou atrasado, resolveu não perder a viagem. Levantou o Thiago Potiguara, amarelo bem dado. Preocupado aí com a sua barreira o Renato. Toma uma distância longa o Zé Antônio ao todo gol. Pode vir ele com a patada de longe. Autoriza o árbitro. Para ele quem vem, no canudo. Por cima do gol, direto para fora. Ele de meta para o Palmeira. 43 minutos, já já por conta do senhor Emanuel Eduardo Marinho. Daqui a pouquinho, o final do primeiro tempo para você. Por enquanto, um para o América, zero para o Palmeira. Resultado que vai deixando o América ainda mais líder no campeonato Potiguar. Otávio. Pois não, Ana Carla. Nós vamos ter três minutos de acréscimos. Portanto, vamos até os 48. Tivemos dois atendimentos dentro do gramado. E o árbitro sendo generoso aí nos acréscimos. Olha lá no alto, o Bussato fica com ela. dispara com pressa para o campo de ataque. Bola mate nas costas do Thiago Potiguar. Defendendo falta do árbitro, manda o jogo seguir. Entrada dura agora do Maguinho. E tacatão amarelo para ele. Chegou atrasado ali, deu um pontapé no Galeguinho. Tocatão amarelo aí para o Maguinho. Está caído o Galego. Se levantando aos poucos aí o camisa número 10 do Palmeira. É o segundo cartão amarelo do jogo. O primeiro para a equipe do América de Natal. Então amarelo para o Maguinho, camisa número 7. Abraço para você que está ligado conosco, que participem em hashtag Potiguar não é aí. Continue com a gente, continue mandando mensagens. Daqui a pouquinho o intervalo de jogo para você, recheado de atrações. Levantamento na segunda trave. Pega de primeira o Galeguinho. Vai lá no alto. Segura o Bussato. Já repõe a bola em jogo com pressa o Bussato. Você está jogando, né? Os outros são o Maguinho livres ali para receber a bola. Aquela última passadinha antes da gente ir para o intervalo, já que o final do primeiro tempo está chegando, Otávio. E o Danilo RC no Facebook, ele foi lá, colocou o Potiguar na linha do tempo dele. O Chaco vai chegar aqui? Chegou. Vai você, Otávio. Potiguar. Ele cruza fechado. Sai do gol e coloca um escanteio grátis aí o goleiro Renato. Antes do escanteio, o Danilo pergunta aqui. Qual a América mais antiga do Brasil? Um abraço para Coromandel, Minas. É o América Futebol Clube do Rio de Janeiro, de 1904. É o América que o primeiro surgiu. Certo, maravilha. Autorizado o cruzamento na marca do pênalti. Bola viva. Mete a botina na bola, o Walter. Lá vai sobrando aí na intermediária. Judson, divide no alto. É ele contra o Cleiton. Melhor para o Emerson, que acabou cometendo a falta, a falta em cima do Judson. Impresso o Judson. A América não está satisfeita com esse 1x0. Não busca o segundo gol ainda no primeiro tempo. Ligou pela bola o Glaucio. Ela ia sobrando na entrada da área. Abertura é na direita para o Augusto. Ele faz o giro, devolve a bola atrás. Vem Xambão para frente. Dificuldade na saída de bola do Palmeiras. Aperta sob pressão aí. O time do América. E recupera com o Thiago Potiguara. Abertura é boa na direita. Abriu. Bateu o Daniel. Gol. É do América de Natal. E é dele. Daniel Costa, camisa número 8. O principal articulador do time nesse primeiro tempo. Já havia dado assistência para o gol do Zé Antônio. Agora entrou livre pelo lado direito. Teve calma, paciência. Costurou o pé esquerdo na bola. No cantinho. Tirando do goleiro Renato. Ampliando o placar na areia das dunas. Dois para o América. Zero para o Palmeiras. Quando eu dizia, Olinho. O América não estava satisfeito. Esse 1x0. Queria o segundo no primeiro tempo. Dito e feito foi lá e ampliou o placar. É, o 1x0 é um placar muito magro. Não reflete a diferença técnica das equipes. Mesmo com o América aí. Dando uma mesclada no time. Com alguns desfavos. Com os jogadores sendo poupados. A impressão que dá é que o América querendo. Apertando. Fazendo pressão. É, aumentando a marcação do campo de ataque. Consegue o segundo, terceiro, quarto gol. Porque a saída do Palmeiras é muito ruim. E aí está. Pita pela última vez. Nesse primeiro tempo. O senhor Emmanuel Eduardo Marinho. Final de primeira etapa. Daqui a pouquinho a gente tem o intervalo de jogo. Trazendo grandes atrações para você. Tudo que rolou na Liga dos Campeões. Vamos entender essa história do Aloysio Chulá. Passebra passeando pela Europa. Mas antes. A Ana Carla Marquins está no gramado de jogo com os artistas do espetáculo. Diga lá, Ana Carla. Eu estou aqui com o zagueiro Zé Antônio. Autor do primeiro gol que abriu o placar. Zé, primeiro gol aí como zagueiro. Abrindo uma vitória importante, né? Certeza. É um jogo de suma importância para nós. Até para estar se mantendo como líder do campeonato. E nada melhor do que um gol também para passar um pouco mais de confiança. Para dar uma empolgada mais no jogo. E que a gente consiga com o resultado positivo. Ok, Zé Antônio. Muito obrigada. É com você, Otávio Palmeiras e Bahamérica já no vestiário. Valeu, Ana Carla Marquins. Muito obrigado. Legal. Estamos de volta aí com imagens da Arena das Dunas. Torcedor marcando presença. Feliz com esse resultado parcial de 2x0 para o América de Natal. Para cima do Palmeiras. Mas é hora da gente entender o que tem a ver o Aloysio Chulapa com o clássico de domingo. Entre América de Natal e ABC. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o Instagram do Aloysio Chulapa. Vê a última postagem dele. Um vídeo da torcida do ABC. E abre aspas para Aloysio Chulapa. Vão tomar Danone 40 com vocês, parceiros. É nós na fita e o resto no DVD. A capa não, mundão. Partiu Natal. E uma risada. Vamos tentar ouvir o que a torcida estava cantando. Aqui só tem Danone. É o que canta o torcedor. Acredito que isso foi o suficiente para convencer o Aloysio Chulapa a pelo menos estar domingo no clássico. Não sei se jogando ou não. Ele termina os seus dizeres dizendo o seguinte. Partiu Natal. E domingo, 6 da tarde, ao vivo e exclusivo, se acompanha ABC e América ao vivo no esporte interativo. Aí os dois recém-contratados do time do América de Natal. O atacante Gilmar. O lateral esquerdo, Julinho. Os dois sendo apresentados na Arena das Dunas. E as duas equipes já retornando ao gramado de jogo. Expectativa de um bom segundo tempo para você. O América vai vencendo por 2 a 0. Enquanto a gente vai revendo aí os gols do jogo. Primeiro gol anotado pelo Zé Antônio. E o segundo gol já no finzinho anotado pelo Daniel Costa. Camisa número 8. No gramado, Ana Carla Martins. Só confirmando que vai ter alteração na equipe do América. Está saindo camisa 11, Thiago Potiguar. E entrando camisa 17, Alfredo. Aquela alteração de ataque que a gente tinha comentado no final do primeiro tempo. Está certo. Mexe então o técnico Roberto Fernandes. Você já está vendo aí no detalhe o Alfredo com a 17. Vai dar o pontapé inicial desse segundo tempo. Saiu o Thiago Potiguar. Que muita gente criticava aqui no hashtag Potiguar. E a gente até fazia uma análise sobre ele no fim do primeiro tempo. Um cara que prendeu muito a bola e errou a maioria das jogadas que tentou pelo setor esquerdo do ataque do Mecão. Roberto Fernandes não estava satisfeito. Coloca o Alfredo com a 17. A única mexida do jogo até aqui. A primeira do time do América. Acertando aí os últimos ajustes. O árbitro Emanuel Eduardo Marinho. Vai autorizar e a bola vai rolar para esse segundo tempo do jogo. No momento em que apita o árbitro. A emoção está solta. Rola a bola. A bola em jogo para você. Ligado na tela do Esporte Interativo. Vamos nessa. Com os 45 minutos finais. E por enquanto 2 para o América. 0 para o Palmeira. É a quinta rodada do campeonato Potiguar. América primeiro colocado. Enfrentando o Palmeira que é o oitavo na tabela de classificação. A tela para você é a confirmação da entrada do Alfredo. Saída do Thiago Potiguar. Gostou da mexida Felipe Rolim? Não. Acho que tinha que sair o Glaucio. O Thiago Potiguar errou alguns lances. Mas porque o América concentrou as suas jogadas muito pelo lado esquerdo. Algumas vezes no final do primeiro tempo pelo lado direito. Quando o Daniel Costa caiu mais por ali. E o Júnior Timbos se centralizou atrás do Glaucio. Inclusive o segundo gol do América. Um gol muito bonito pelo Daniel Costa. Feito pelo Daniel Costa. Saiu pela direita. Mas daria um pouco mais de tempo para o Thiago Potiguar. E daria tchau para o Glaucio no final do primeiro tempo. Nessa com o Felipe Rolim. Você de casa. Que segue participando com a gente. Está aí no seu canto inferior direito da tela. Hashtag Potiguar não é aí. Você participa com a gente. Manda o seu aluno em qualquer rede social. Dispara o América. Estava já sua primeira jogada nesse segundo tempo. Entrou com o apetite. Aí o Alfredo. Tem o corte da defesa. Mata no peito. Coloca no chão o Nino. Puxado pelo Magalhães. Falta em cima dele. Um abraço para a Débora Luana. O Antônio Vito. A gente também. O Caio Torres. O Francisco Fontes. João Paulo Souza. O Júnior Lucena. O Waldemar Silva Neto. Humberto Libras. O Ferreira Neto. Galera toda participando. Aqui dispara. Vai sim. Bora o Valber. Consegue o cruzamento. Toque de baixo. É da zaga. Sobra outra vez do América. Valber. Levantamento. Segunda trave. Na direção. O Glaucio vem. Toque para trás. É escanteio. Escanteio para o América. Aqui começa a 220. Esse segundo tempo. Quase que o Glaucio consegue tocar ali na entrada da pequena área. Para fazer o terceiro gol do América no jogo. Para cobrança o Daniel Costa. E o levantamento fechadinho. Nas mãos do goleiro Renato. Fazendo sua primeira participação nesse segundo tempo. Sai jogando errado. Albert devolve o presente. Mata no peito. Coloca a bola no chão. América vem movimentando o jogo aqui do lado direito. Intermediária ofensiva. Passe sensacional do Zilber Timbor. Para o Glaucio limpa. Pintou. Gol. É do América. Glaucio. Camisa número nove. No início do segundo tempo. Uma jogada magistral. O passe milimétrico do Júlio Timbor. O Glaucio teve calma. Categoria de um bom centroavante. Para limpar a marcação. Deixar o Thiago Potiguar para trás. E de pé esquerdo. Buscar o canto do goleiro Renato. Amplia o Dragão. Três para o América. Zero para o Palmeira. E que bela jogada do ataque do Mecão, Felipe Bolin. Bela jogada do América. Ponto aí para o Roberto Fernandes. Teve bem mais paciência com o Glaucio do que eu. Manteve ele para o segundo tempo. O Glaucio já começou fazendo esse golaço. Agora vamos registrar o Thiago Potiguar. Agora só tem um em campo. Ficou mais fácil. Zagueiro do Palmeira voltando para ajudar o Walter na marcação. Como quem volta a feijoada. Depois que o Walter tomou o drible. Pesadão. Exatamente. Depois que o Walter foi cortado para dentro. Aí ele resolveu acelerar a passada. Não dava mais tempo para chegar no Glaucio. Vamos ver agora o que o Rodrigo Alexandre vai fazer no Palmeira. Se vai tentar sair para o jogo. Ou se vai segurar esse 3 a 0. Olha o Paspari outra vez. O toquinho para fora. Ele não vai segurar esse 3 a 0 não. A condição do Timbora legal. E o América começa o segundo tempo soltinho. Chegando outra vez na cara do gol do goleiro Renato. Pois não, Ana Carla. Só confirmando esse foi o primeiro gol do Glaucio. E ele é cria das categorias de base do América. E o Thiago Ponte Guazagueiro também era era do América. E foi dispensado pelo clube ao se profissionalizar. É mais Palmeira. Aqui pelo lado esquerdo. Galeguinho. Está em linha de fundo. Mais um passe mais atrás. Thiago devolve para o Galeguinho. Tenta chegar o Palmeira no cruzamento. Refuga a saída do gol. O Bussanto faz só a proteção e ganha o tiro de meta. Abraço para o Vandri. Da cidade de Montanhas. Filho dele está lá no estádio. Está mandando um abraço para ele. Acompanhando o jogo na tela do Esporte Interativo. Abraço para você do Brasil inteiro também que participa conosco em Potiguar. Não é aí? Hashtag Potiguar não é aí. Jogo da velha. Use a hashtag aí em qualquer rede social. Que a gente vai pescando você junto conosco na transmissão. Torcedor do Mercão. Líder do campeonato. Líder também do grupo A da Copa do Nordeste. Vai começando a temporada aí com o pé direito. Dragão. Em busca do bicampeonato do campeonato estadual. Spar o Balber. Pois não, Ana Carla. Só confirmando o atacante Gilmar. Só depois dessa jogada ele ataca. Vem o Américo outra vez. Falber levanta a cabeça. Cruzamento na medida. Então o batirinha bate. Consegue fazer o corte do Potiguar. Uma sobra na esquerda. Vai tocando aí no meio. Apertura para o Galeguinho. Tem dois na marcação. Ele consegue se livrar bem. Joga o corpo mais atrás. Chama para o jogo. A participação do Nino. Acerrado na esquerda. Prossiga, Ana Carla. Só confirmando. O atacante Gilmar falou à imprensa no intervalo. E ele confirmou que hoje conseguiu a liberação do seu passe. A juíza determinou a liberação do seu passe do ABC para ele vir para o América. E o argumento da juíza foi porque o ABC não havia depositado desde 2013. Nenhuma parcela do FGTS do jogador. O ABC chegou até a pagar um dos vários salários do jogador. Que ele argumenta que estão atrasados. Mas a juíza liberou. Argumentando que como o ABC não havia pago nenhuma parcela do FGTS. Ela daria, ela deu a liberação do atleta. E ele agora é atleta do América de Natal. E até amanhã deve ser regularizado. E domingo estará à disposição para o clássico. Já diante do seu ex-clube, né? Já diante do ABC. No clássico. Muita vai assim ou com certeza, Tavio? É no frasqueirão, né? Vamos ver como é que o frasqueirão vai receber o Nilmar, né? Mas é aquela história. Estava no seu direito. Tu é que conseguiu a liberação. Eu concordo, está no direito dele. Não pagou, tem que ir embora. O problema é que o rival... Exatamente. É, tem que ter muita personalidade. Porque vai ser vaiado. Isso aconteceu com o Flávio, com a aventura, durante todo o começo do campeonato. Já já vem mexida aí no Palmeira. Vem a primeira mexida do técnico Rodrigo Alexandre. Fica com a bola ali no campo de ataque do Palmeira. Já chega a zaga rasgando, pois não é na Carla. Só confirmar aqui a alteração, saiu o camisa meia dúzia, Thiago. E entrou o camisa número 15, Gilmar, na equipe do Palmeira. Aconteceu então. Dá uma mexida, entrou o Gilmar com a 15, saiu o Thiago. Com a 6. Aí manda aí o Gareguinho. Disparo, Gilmar. Acabou de entrar, está cheio de gás. Carrinho por baixo, bem feito pelo Gilson. Então, o Gilmar acabou de entrar no jogo. Saiu o Thiago, um lateral pelo outro. O Roderley Pachani, que foi embora no primeiro jogo do Palmeira, ele era do Jabaquara, de São Paulo. Ele trouxe até uma menina para a comissão técnica, que virou até notícia e tudo, uma mulher no meio de futebol, aquela coisa toda. Só que alguns jogadores que ele trouxe, o que ele indicou, ficaram. É o caso do Gilmar. O Gilmar veio do Jabaquara e junto com ele, mas alguns jogadores também estão nessa condição no Palmeira. Naquela história, o técnico vem, fala em projeto, traz um monte de gente, aí vai embora. Aí o Kênio trouxe, né? O clube acaba fazendo que ficar. Em muitos casos, os jogadores ficam encostados por conta disso. É um problema grave do futebol. Aqui vem o América. Ela passa por toda a extensão da grande área, vai saindo em arremesso manual. Depois do histórico clássico rei, na estreia da Copa do Nordeste, Fortaleza e Ceará voltam a se encontrar. Dessa vez, pelo Campeonato Cearense. Correia contra Magno Alves, Leão contra Bozão, Fortaleza e Ceará é nesse sábado. Às 5h30 da tarde, ao vivo e exclusivo no Esporte Interativo Nordeste. E não para por aí não, hein? No domingo, às 15h para as 4h da tarde, tem Campinense e 13h. No Esporte Interativo. E às 6h é a vez do Clássico. ABC e América se enfrentando em clima de revanche. Pelo jogo polêmico que provocou o rebaixamento do Mecão no ano do Centenário. Vale a liderança do Campeonato Potiguar. Isso, claro. O ABC precisa confirmar sua vitória amanhã. Amanhã, também jogando pelo Campeonato Estadual. É no domingo, às 6h da tarde, ao vivo e exclusivo. Programação repleta para você no final de semana de futebol nordestino nos canais Esporte Interativo. E um América. Apertura de bola é na direção do Valber. De cabeça feito pelo Nino. Agora sim a bola chega nos pés do Valber. Encosta para jogar com ele. Tenta a participação do Jutson. O penal com pressa cobrado pelo time do Palmeiras. Mas aí já cede outra vez a bola de presente para o América. Aí o Valber para a cobrança. Lançamento é bom na esquerda. Domino Magalhães. Ele busca a linha de fundo. Jogada individual. Ele contra o Augusto. Augusto dá por baixo. Faz a falta. Ele ergue os braços. Como quem disse que não fez nada. Já tem amarelo o Augusto. É por isso que o Lugo reclamou muito ali o lateral do Palmeiras. Como diriam os mais antigos. É um mini escanteio. A favor do Mecão. Vem bola aí na área do Renato outra vez. Daniel Costa é o homem das bolas paradas do América. Mas um homem na barreira. Movimentação na área. Está por lá o Kleber. Está por lá o Zé Antônio. Está por lá também o Glaucio. Daniel Costa na cobrança. Autorizado o Daniel Costa. Ele bate direto. Direto para o gol. Direto para fora. Já tentou um escanteio direto. Agora mais uma bola ele tenta direto. Aquela passadinha rápida na galera. Você que está em casa participando nas redes sociais com o Potiguar não é aí. O Eric Leito dos Anjos. A América está voando nesse primeiro tempo. Primeiro tempo mais conhecido como o segundo Eric Leito. Mas fica tranquilo. Tem bastante jogo que você vê ainda. Olha só a bobeada da defesa do América. Recuperação é boa do Emerson. Ele dribla dois. Põe para o chão. É falta nele. Alta para o Palmeira e cartão amarelo para o Magalhães. Veja o salseiro Emerson. A gente revê a jogada. Ele rouba a bola do Jutson. Passa na marcação de dois. Coloca na frente e é empurrado. É uma falta perigosíssima na meia lua. Entrada da área do goleiro Bussato. Otávio. Pois não, Ana Carla. Confirmando a alteração, enquanto ele se preparou para a falta, o técnico Rodrigo Alexandre faz sua segunda mudança na equipe. Vai sair o camisa 8, Nino. Para a entrada do camisa 13, Gilclei. Está aí na tela para você o Gilclei prontinho para entrar. Vamos ver se ele ia entrar agora. Você vai esperar a cobrança da falta. Seis homens do América na barreira. Vai chegando mais um ali. Praticamente sete na barreira do América. E com isso vai sobrando jogador livre ali na direita. Agora vai encostando o Maguinho. Uma conferência ali para a cobrança da falta. Vai autorizar o árbitro. E a cobrança de pé esquenta por cima do gol. Sem desvio. A ativa do Clayton. Passou por cima do gol. Desperdiço uma boa oportunidade. O time do Palmeira. 14 minutos. 3 para o América. 0 para o Palmeira. Confirmação da entrada do Gilclei na tela para você. O Gilclei é um pouco mais ofensivo que o Nino. Foi titular no jogo passado. Quando o Palmeira perdeu o Potiguar por 2 a 0. E é um dos jogadores que já marcou no campeonato. Fez um dos 5 gols contra o Force Luz. Foram 3 gols do Fabinho. Está no banco. Um gol do Emerson. Camisa 11. E um gol do Gilclei. Que entrou agora no jogo. Falta. Falta marcada em cima do Gilclei. Atenção você, torcedor do Bahia, que está ligado conosco. Que acompanha tudo que rola com o Tricolor de Aço. Notícias, informações, alerta de gols. Escalações das partidas. Vídeos dos gols. Tudo isso na palma da sua mão. De cabeça para fora. E agora Bahia para 34. 34. Mensagem de texto de qualquer aparelho celular. De qualquer operadora. Você vai se tornar um membro do Esporte Interativo Móvel. Serviço Móvel. Maior do Brasil. O maior serviço móvel do país. E lá você tem acesso ao dia a dia do clube. Informações diárias. Notícias em tempo real. Tudo quentinho na palma da sua mão. Aqui falta em cima do Glaucio. Está marcando, espalmando aquela mão esquerda para o alto. Marcando um jogo perigoso. Cometido pelo Cleiton. Está na tela para você. Torcedor do Esporte. Torcedor do Leão. Também tem acesso ao Esporte Interativo Móvel. Enviando a palavra Esporte para 34. 34. Uma mensagem de texto simples. Você recebe escalações. Vídeos dos gols. Alerta. Tempo real nas partidas. Notícias em tempo real. Tudo que rola nos bastidores do clube. Com perca tempo. Esporte para 34. 34. Assim também como faz o torcedor do Ceará. E vendo o Ceará para 34. 34. E tendo as mesmas regalias. O serviço móvel do Esporte Interativo maior do Brasil. À sua disposição. Tem a cobrança em dois lances para dentro da área. Agarra, agarra lá dentro. Faz uma linha de impedimento. A defesa do Palmeiras. Até por isso demora para a cobrança o Daniel Costa. Agora sim o levantamento. Bola viva. Está valendo isso ou não? A cruja para e marca o impedimento do ataque do América. A marca dos 16 minutos. Levantou o seu instrumento ali o senhor Leandro Lincoln Neves. Que é o auxiliar número um. Vai vendo como o Augusto estava impedido. E depois o Glaucio também toca na bola em posição irregular. Lá o senhor. Toca para trás o autor do terceiro gol do América no jogo. Aí o Júnior Timbó. A abertura é boa. Para o Daniel Costa. Ele tenta botar na frente. Chega rasgando o Thiago Potiguar. 17 minutos. 3 a 0 o América. Bobinho. Outra vez o Zé Antônio. Recuperação do Palmeiras pelo setor direito. Aí o Emerson. O Alberto. Se no meio chega para o Clayton. Faz a abertura outra vez. Lá na direita está aí com o Daniel. Esse é o Galeguinho. Já se recompõe toda a defesa do América. Demora uma eternidade no ataque do time do Palmeiras. O Galeguinho distribui na esquerda. Participação agora do Gilmar. Lateral a favor do Palmeiras. Está participativo no jogo. Está fazendo barulho ali o técnico Rodrigo Alexandre. Está reclamando com razão do seu ataque no perante do jogo. O Sato não fez uma defesa no jogo inteiro. A produção do Gil Clay é legal. Ele parte para cima. Foi para o chão. Foi puxado. Achei que tinha sido puxado pelo chute. Só o juiz não entendeu dessa maneira. E desistiu. O Rodrigo Alexandre. Acho que ele desistiu. Foi para o banco. Vem se embora o América. Já estava jogado o Alfredo. O último toque foi dele na bola. O arreveço manual favorece a equipe do Palmeiras. O Alfredo entrou, centralizou para ficar um pouco mais perto do Glaucio. E o América perdeu o lado esquerdo que tinha com o Thiago Potiguar. Foi ali para dentro da marcação. O Cleiton volta bastante. O Balberto também. Fecharam ali em cima do Glaucio. Em cima do Alfredo. E o América não tem mais aquela fluência de jogo no primeiro tempo. E sua manhã começa no ar com o André Reni na tela do Esporte Interativo. As mais diversas praças do Brasil. Sempre com o convidado especial André Reni junto com você. E o cruzamento do Val. Obrigada por ela. O Glaucio. Andou pela linha de fundo. O ar com o André Reni. De segunda a sexta ao vivo às 10 da manhã. A sequência às 11 horas. Começa o Esporte no ar. Além de notícias e comentários sobre tudo que rola no mundo esportivo. Essa equipe vai ao vivo com os repórteres nos treinos da manhã dos maiores clubes do país. Pra você já começar o dia antenado em tudo que rola no mundo esportivo. Às quatro da tarde é a vez do Boletim de Ouro. Que deixa a gente cada vez mais perto dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Notícias de todos os esportes. Tudo sobre a cidade olímpica. Os atletas, as modalidades. Os principais nomes das Olimpíadas. É a programação do Esporte Interativo de segunda a sexta. Recheada de muitas atrações pra você. Deveu no fundo aí os jogadores do Palmeiras. Todos eles no aquecimento. Palmeiras que já fez duas mexidas. Pode ainda substituir mais uma vez o Rodrigo Alexandre. 20 minutos. Tem um escanteio a seu favor o Palmeiras. Levantamento aberto. Bussato saiu mal. A bola sobra na esquerda. Thiago Potiguara. Ele bate uma bomba. Bussato em dois tempos. Bola ainda viva. Tá valendo tudo isso. Bate, rebate. Quem é que tira daí? Bussato já ficando com ela. Chega a zaga pra rasgar. Um Deus nos acuda dentro da área do América agora. Primeiro o Bussato saiu mal. Na sequência do lance, um foguete do Thiago Potiguara. O Bussato defendeu outra vez. Depois não conseguiu espanar. A bola ficou viva. O Daniel não conseguiu empurrar pra rede. Foi um bate, rebate. O Deus nos acuda ali na defesa do Mecão. Quase, quase diminui o Palmeiras. O Dante passa o replay de novo. Tem a nítida impressão que houve pênalti do Daniel. Aliás, o Daniel é um leão, mano. Joga sozinho no ataque do time do Palmeiras. E mesmo assim consegue trazer ali um prejuízo. Consegue trazer algum problema pra zaga do América. Nesse último lance era ele contra três. Ele contra trinta. Não sei quantos tinham ali. Eu sei que era aquela história do pontinho verde. O que é um pontinho verde? É o Daniel no meio da defesa do América. Aliás, mandem piadas aí de pontinho verde e tal. Com o hashtag Potiguar não é aí. Eu adoro essas piadas. Aqui vem o Palmeiras. Pelo lado direito o Emerson costurou o pé esquerdo. Contra dor de cabeça, as náuseas de febre e o guilhotina. A venda nas melhores farmácias francesas. Esporte interativo. A emoção que o Brasil merece. Rede ligada no Nordeste. Ligada no seu negócio. Aí outra vez o lance, ó. O lance do Daniel. Ele foi puxado. Quando estava no alto foi agarrado. Aconteceu um pouquinho de tudo. Quando o juiz quer ele dar o pênalti no puxa-puxa, no agarra-agarra dentro da área. Quando é conveniente, o ápito marca. E o jogador do América caído. Me parece ser o Magalhães. Ou o Kleber. Exatamente. É o Magalhães. Tá certo. Obrigado, Ana Carla. Recebendo o atendimento ali, o lateral esquerdo do América. Pois a Ana Carla pode mostrar pra gente, Otávio. Teve uma promoção grande do América com ingresso a 10 reais, 65, pro setor leste superior. Pois ela podia mostrar aí pra gente se a torcida foi, encheu pelo menos esse setor. Porque o público não é bom, né? É, o estádio tem capacidade pra 31 mil. O vencedor marca a presença, mas num número razoável. Chamou, Ana Carla? Otávio. Só pra confirmar que pediram a substituição do Magalhães. Vamos só confirmar aqui, vai entrar o Álvaro. O Magalhães que era até então o único lateral esquerdo de ofício que o América tinha, já que o Arthur Henrique tá contundido e deve passar pelo menos 30 dias fora. Sobre a promoção que o Felipe falava, o estádio, a parte superior, o anel leste, tá um pouco cheio, mas o público não é, é razoável. Eu tô sendo boa a dizer. É, tá certo. O setor já pensando aí também no jogo de domingo, no clássico contra o ABC no Frasqueirão, pensando na Copa do Nordeste já na semana que vem, na próxima quarta-feira, contra o América, quando o América de Natal enfrenta o Vitória, nessa mesma Arena das Dunas, aí a promessa é de casa cheia, porque vale a liderança do Grupo A, o América tem seis pontos, assim também como o Vitória. O América hoje é líder nos critérios de desempate no saldo de gols. Lidera também a classificação do Grupo A da Copa do Nordeste. Otávio? Pois não, Alacarla. Só confirmando pra você a alteração, o Magalhães saiu, foi levado inclusive diretamente aqui pro vestiário do América. Ele saiu e entrou o camisa número 15, Álvaro. Segundo a mexida aí do Roberto Fernandes, foi obrigado a mexer já que o Magalhães sentiu um problema, foi direto pro vestiário, pode ser um problema também pro clássico de domingo, quem sabe também pra Copa do Nordeste, a gente torce pra que não, né? Pra que fique tudo bem com o Magalhães. Seja apenas uma precaução aí a saída do camisa número 6 do América. Álvaro veio do Tupi, o Tupi é vítima do sucesso, né? Fez uma primeira fase da Série C muito boa, chegou até as quartas de final e sofreu aquele desmanche. Daniel Costa na cobrança, uma bomba! Sempre uma bola difícil pro goleiro, dessa vez o Renato não deu rebote. Ficou com ela. Passando dos 25, 3, pro América 0, pro Palmeiras. Galeguinho, lançamento é bom pra correria do Emerson, ele pega de primeira! A direita do gol do Bussato, finalmente o Palmeiras cria e chega com mais perigo. Uma bola na medida do Galeguinho, e o Emerson não quis saber nem de dominar, do jeito que veio ele experimentou. A bola passou à direita do gol do Bussato. Falava sobre Copa do Nordeste, o Sampaio Correia, que era líder do Grupo B, perdeu 6 pontos por conta da escalação irregular de um dos seus jogadores, o Curuca. Ainda cabe recurso, mas de qualquer maneira, uma notícia horrível pra Bolívia querida, pro torcedor de Sampaio Correia, que até então era líder do Grupo B. Corris vai caindo pra última posição. Vamos ver o Glaucio, tenta fazer o giro, a bola sobra no meio. Tentativa de chute pro gol! 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 Do América! Ele acabou de entrar! Álvaro, camisa número 15 Coloca o 4 no placar na Arena das Dunas 4 para o América de Natal 0 para o Palmeira, Álvaro Um cruzamento despretencioso Ele apareceu como elemento surpresa Não deu para o goleiro Renato 4 para o América, 0 para o Palmeira Aos 27 dessa segunda etapa, Felipe Rolim Belo gol do Álvaro, bateu de chapa na bola Aquele costado ali do Walter e do Augusto Que está muito convidativo desde o primeiro tempo Que o Thiago Potiguar frequentava bastante O Alfredo, a gente já comentou aqui Que está centralizado, não está aproveitando Aquele latifúndio que tem ali na lateral direita do Palmeira O Álvaro na primeira subida já entendeu isso Já está vendo o jogo de fora do campo Meteu a mão na bola do Daniel Costa Quer subir um cartãozinho para ele, está muito bem dado É, vou ficar por isso mesmo Enfim 4 a 0 E a impressão que dá é mesmo no primeiro tempo O América aperta, sai o gol 4 a 0 o América e sem muita dificuldade Vem outra vez o Álvaro Vem outra vez o Álvaro Muitos cruzamentos Subiu a aventura da área o Alfredo Vem com ele o Walter Vem recuando o Galeguinho Recebe de volta Pois não, Ana Carla Só confirmando que vocês estavam falando da arbitragem O América solicitou a Federação Norte do Rio Grande do Futebol Arbitragem FIFA para o Clássico Como manda até o ABC Provavelmente o Clube Alvinegro também deverá solicitar Arbitragem de fora para o Clássico de Domingo Aliás, informações da Ana Carla Martins Sobre o Clássico de Domingo Que você acompanha com a transmissão do Esporte Interativo Às 6 da tarde ao vivo e exclusivo Pensamento logo pra frente Vai brigar por ela o Glaucio Toque de cabeça do Thiago Pottigua O recuo pro Renato Só complementando aquela história ainda do Sampaio Correio Sim O Sampaio vai entrar com recurso na segunda-feira Porque por enquanto O Sampaio tá indo pra menos um ponto O Sampaio tem cinco Era o líder do Grupo B À frente do Esporte À frente do Coruripe À frente do Socorrense Com essa decisão nos tribunais O Sampaio vai ficando com menos um E aí com a vida completamente complicada na Copa do Nordeste Curuca jogou o mata-mata da Série B Olha só o América outra vez Cruzamento Desvia pra trás o Walter Escanteio Pelo moto, pelo rival do Sampaio E na partida de volta contra a Tombense Tomou o cartão vermelho no segundo tempo Não cumpriu a automática Porque o motoclube se despediu Da briga pelo acesso à Série C com esse jogo Foi a julgamento Foi confirmado esse jogo Então a automática Ela virou uma suspensão pelo tribunal Ele tinha que cumprir no primeiro jogo Ao levantamento Vai lá no alto O Renato faz o corte Sobra ainda do América Pegou mal na bola O Alfredo Mandou direto pra fora Curuca teria que cumprir essa suspensão No primeiro jogo de um campeonato organizado Pela CBF Está tudo certo aí com o Walter O Curuca jogou pelo estadual sem problema nenhum Porque é um campeonato da Federação Maranhão Porque é um campeonato da Federação Maranhense O Curuca jogou a Supercopa Maranhão sem problema nenhum Porque é um jogo amistoso E o Curuca jogou no primeiro jogo do Sampaio Correia Pela Copa do Nordeste Quando deveria cumprir a suspensão Exatamente como deveria e cumpriu o Everton O jogador do Fortaleza Que tinha sido expulso pelo Joinville Na Série B do Campeonato Brasileiro Então quer dizer A torcida Sampaio ainda me desculpa Mas é muito difícil reverter O Sampaio perde 3 pontos por ter escalado E perde os pontos da partida Por isso perde 6 pontos O Sampaio ganhou o jogo Reusamento fechado Já marcava a saída de bola O árbitro E ó, saiu o gol Pelo Campeonato Cearense Jogo que você acompanha nesse momento No Esporte Interativo Nordeste 1 a 0 pro Quixadá Eu não tô falando que hoje é o dia das zebras Felipe Olha Jogo no Presidente Vargas 1 para o Quixadá 0 para o Ceará Gol do Netinho Jogo lá tá no primeiro tempo 1 a 0 Netinho 1 para o Quixadá 0 pro Ceará É o Campeonato Cearense Que você também acompanha Com transmissão dos canais De Esporte Interativo Daniel, oi Viu, Matheus É você que quer acompanhar O jogo que tá falando Nesse momento No Esporte Interativo Nordeste É você que não tem Esporte Interativo Nordeste Tá marcando tudo Tá na hora de cobrar O Esporte Interativo Nordeste Também traz pra você A cobertura Da Copa do Nordeste Dos campeonatos estaduais E do futebol pelo Brasil Pois não, Ana Carla Vamos confirmar A última alteração Do técnico Roberto Fernandes Vai sair o camisa 8 Daniel Costa Para a entrada Do número 19 Matheus Já entrou A entrada do Matheus Abertura na esquerda Termina aí o Gilpley Chute de longe Desviado em escanteio Vai entrar aí o Matheus Ele que foi convocado Pela primeira vez Pra uma partida oficial Vai fazer a sua estreia O camisa número 19 Matheus Terceira e última mexida Aí do Roberto Fernandes É um jogador Que cria muita expectativa No torcedor O torcedor pedia A entrada do Matheus No time Vai entrar aí o Matheus Em campo Depois da cobrança Do escanteio Escanteio pro Palmeira 32, quase 33 Nesse segundo tempo Levantamento A meia altura Primeiro ataque facilitou O corte da defesa Com o Judson Outra vez Galeguinho Faz o recuo Faz o recuo aí pro Clayton Levanta a cabeça O Clayton Adianta demais É desarmado Recupera no segundo momento Passe no meio Tem liberdade o Gilcley Lançamento é bom Na direita Domina o Emerson Levanta a cabeça Pega o Gilcley Vem cruzamento Aqui na esquerda Pro Galeguinho Antes dele a marcação Albert chegou Rascando geral Coloca no chão Agora o Júnior Timbó Sai jogando o América Vem buscar Bola o Glaucio Movimentação é boa E olha o lançamento Pra condição legal Do Júnior Timbó Se manda o Mecan O cruzamento Rasteiro pra área Recuperação do Clayton Tá no peito E sai jogando Rato vai pegar Falta agora Em cima do Galeguinho Atenção Você torcedor do Flamengo Você quer ficar por dentro De notícias Informações Alerta de gols Mensagens em tempo real A gente vai acompanhando A entrada do Matheus E a saída do Daniel Costa Saído muito aplaudido O autor de um dos gols Do América Ator de assistências O criador do time Daniel Costa Saindo pra entrada Do Matheus Com a 19 Muito lúcio Do Daniel Costa Jogador importante Pra organizar O meio de campo Jogador importante Na bola parada Pro América de Natal E Embora o Roberto Fernandes Gosta aí De posicionar o meio Com três jogadores De mais pegada Queria ver o Daniel Costa Jogando ao lado Do Cascata Num jogo grande Pro América Tá ele aí Primeira participação Do Matheus Já limpa a jogada Abre bem na esquerda Dispara por lá O Álvaro Levanta a cabeça Entrou com apetite O Matheus Sai do gol Do Garoto E agora Ele pertence Ao América Futebol Clube Está fazendo essa estreia Gols do Flamengo E claro E claro Aquele acompanhamento diário 24 horas por dia Perdão Pra 34-34 Esse é o esporte interativo Móvel Vem lá e o Daniel Tava de distribuir Aqui na esquerda Pro Galeguinho Tava bem Esperto Lança o Balbe Roubou a carteira E roubou a bola Passar Vamos lá E o Flamengo O Flamengo É do Daniel 36 minutos Reta final América vai goleando Vencendo por 4 a 0 É líder isolado Do campeonato Potiguar Aqui dispara o Emerson Bobi ou Balbe Aí o campo E acabando pra ele A proteção do Kleber E a saída do Lussato América vai chegando A 13 pontos Lembrando que o ABC Entra em campo amanhã Vai enfrentar o Potiguar Às 7 da noite No Nogueirão Fora de casa Precisando vencer E só uma goleada Astronômica Pro ABC Ultrapassar o América de Natal América Que abriu essa rodada Com 6 gols De saldo Vai chegando a 10 Mas o ABC tem 5 Precisa vencer amanhã Por uma diferença de 6 gols Pra assumir a liderança E se o América Não fizer mais gol Aqui 37 minutos ainda Por mais que o América Já tenha um empate O América já ganhou do Globo Que é um adversário difícil Aliás o Globo Foi o único que fez gol Na zaga do América O gol do Renatinho Potiguar Gol bonito inclusive Que a gente viu aqui No esporte interativo E aí vai colocando Pressão no ABC Porque o ABC Já começa a não poder Perder ponto E tem que ganhar o clássico Porque o América tem mais saldo O empate Faz com que o ABC Torça pro América Perder ponto Então O ABC fica pressionado A ganhar E ganhar bem os outros jogos Pra descontar esse saldo Que o América tem a mais E amanhã o Milan Entra em campo Querendo subir na tabela Do caute O campeonato italiano Mas vai ter que enfrentar Um Cesena Fazendo de tudo Pra fugir do rebaixamento É amanhã Milan e Cesena Inédito pra você Às 8h15 da manhã E mais a América Bobeou a defesa Cochilou Pintou Mais um Gol Do América E é de Alfredo Camisa número 17 Pra transformar o chocolate Numa goleada ainda mais Completa pro Dragão Cochilada total Da defesa do Palmeira O Alfredo não tinha nada com isso Ele tava acordado Condição legal pro camisa 17 Um toque sutil Na saída do Renato O Mercão amplia E aquela história que a gente dizia O saldo de gols faz diferença No Potiguar O América vai fazendo O dever de casa 5 pro Mercão 0 pro Palmeira Felipe Bolinho O saldo de diferença O saldo de gols Vai fazendo diferença Pro América E também Pro Palmeira O Palmeira tinha 6 gols a favor 9 gols contra Ele tinha até reduzido O seu prejuízo Com a goleada Que deu no Força e Luz Agora o Palmeira Tem 6 gols a favor E 14 contra O Palmeira já vai Arrumando um problema sério Na classificação O Corinthians de Caicó Quem tá ali Logo abaixo do Palmeiras Tem só Menos 5 de saldo Então o Palmeiras O Palmeiras tá indo A menos 8 já de saldo Já começa A complicar Pro clube de Goianinha O Thiago Potiguar Ficou sozinho Ficou no mano a mano Com o Alfredo Que vinha na corrida Vinha na passada E o Gilmar Que entrou no segundo tempo Na lateral esquerda Também demorou uma vida Pra fazer a cobertura O balanço defensivo Do Palmeiras É muito ruim Não tem cobertura Nenhuma Pra Pro jogador Que é dribulado Não tem o segundo homem Pra fazer a sobra Não tem absolutamente nada E tem gol Tem gol no presidente Vargas Campeonato Cearense Assisinho Artilheiro do Campeonato Cearense Artilheiro do Brasil E empata pro Ceará Um para o Ceará Um também para o Quixada Jogo que você acompanha No Esporte Interativo Nordeste Nesse exato momento Aqui 41 minutos 5 a 0 pro América Vai vencendo com o pé nas costas O time do Palmeiras Pera bem a bola no meio Vem levantamento do Valver Ele prefere o passe no meio Vem a batida Pro gol Bela defesa do Renato Experimentou o Junior Timbo Apaga o esperto O goleirão do Palmeiras Sem dar rebote E a ação de jogo ruim do Palmeiras Recuperação do Valver Ele faz bom O passe no meio Tava devolver o Junior Timbo Desarme feito pela defesa A defesa do Palmeiras Que sai jogando na esquerda Acelera o Jucli Passa bem pela marcação do Judson Abre bola na direita Pro Emerson Óbvio que tenta o Emerson Tentou uma chaleira Ali o Emerson Sobra ainda do Palmeiras Sobra ainda do Palmeiras Tem jogador caído O árbitro vai parar o jogo Pro atendimento do Emerson Depois de tentar o machaleiro O malandreta Seja lá como for O nome desse drible Na sua cidade Na sua região do Brasil Acabou despencando ali E vai precisar de atendimento Na marca dos 42 minutos Aproveitar essa pausa Pra convidar você de casa A conhecer os grupos abertos Do esporte interativo No Vibe Não conhece ainda Você já acessou os grupos abertos? Então lá Corre Porque lá você vai poder acompanhar As discussões Os bastidores Entre nós Aqui do elenco do esporte interativo Nossos narradores Comentaristas Nossos repórteres Sobre os principais assuntos Os assuntos mais quentes Os jogos mais importantes Fotos Vídeos E a resenha da galera Do esporte interativo Tem o grupo do esporte interativo Onde está todo mundo reunido Tem o grupo da NFL Que é o grupo da galera Dedicada ao fantástico futebol americano Então a gente fala Por exemplo Está debatendo muito lá Sobre o Combine Que foi o evento Dos prospectos ao draft Da NFL Os caloros Que muito provavelmente Serão selecionados O draft está vindo por aí A gente também fala sobre isso Enfim E tem também o grupo do nocaute Onde a gente fala Sobre os eventos Em que o Coro Come Aquela tela do esporte interativo Não deixe de seguir Os grupos do Viber Do esporte interativo Aqui vem o Matheus Cruzamento Rasteiro Porta lá dentro O Thiago Potiguar O América Está martelando Para tentar o sexto gol E o Palmeiras Já que guarda baixo Entrega a bola outra vez Aí para o Júlio Timbor É para a final do jogo Vamos entrando Na casa dos 44 minutos O líder da América Aí chegando a 13 pontos No campeonato Potiguar Segue invicto América de Natal Aí conquistando Sua quarta vitória Tem um empate Na competição Nenhuma derrota Tem o dragão O Alvin Rubro Aí o Matheus Segue o corte Lá atrás O Walter Bola ainda viva Na intermediária Do América Armo trupado E marca falta Otávio Neto Está com a gente O Carlos Schreiber Aqui no Twitter Nickname Cadu Ele Coloca o seguinte Falei que ia ser 5x0 O Potiguar E teve gente Que botou 5x0 mesmo É verdade Eu lembro do cidadão E a gente ainda Falou que ele era otimista Aqui vem o chute De longe Do Daniel Espalva o Moçato Grande defesa Do Moçato E o Daniel Que é o jogador Mais incisivo Do Palmeiras Arme esconde longe Quase diminui o placar Para Tristeza Do nosso amigo Cadu Que estava acertando o placar Chamou Ana Carla Chamei Para falar que A gente vai ter Dois minutos de acréscimo Além do tempo Regulamento Lá estamos então Por conta do senhor Emanuel Eduardo Marinho Já já O final do jogo Daqui a pouquinho Tem o jogando em casa Trazendo tudo Para você O mundo dos esportes Vai debater Muito o futebol Sempre com irreverência Leonardo Marinho Daqui a pouquinho Tocando a nave E jogando em casa Hoje com presença De Vitor Sérgio Rodrigues E José Roberto Wright Já já na sequência Terminando o jogo Você fica com o jogando em casa Falta a favor do América Falta em cima do Álvaro Pode ser a última oportunidade Do jogo Para o América Quem sabe Carimbar mais um Na rede do goleiro Renato Aproveitando para mandar Um abraço Para o Reginaldo Manuel O Railton Carlos O Valdemar Silva Neto O Paulo Eduardo A gente também O Thiago Camargo O Madson Brito A galera toda Que participa conosco Lembrando que a próxima terça De Liga No Esporte Interativo Já tem data confirmada Em Real Madrid Schalke 04 Dia 10 A Liga dos Campeões Vai dar uma pausa E volta no dia 10 De março Às 3 da tarde Ao vivo O Real Madrid Jogando em casa Diante do Schalke 0-4 Visão da classificação Autoriza o árbitro Vem a rolada Partida para o gol Direto para fora E assim termina o jogo Lance derradeiro A pita e a ponta Ao centro do campo O senhor Emanuel Eduardo Marinho Vence E convence O líder América 5 para o América De Natal 0 para o Palmeiras E o América Segue líder E invito No campeonato Portidão Vamos ao gramado Com Ana Gala Martins Aqui ao lado Do técnico Roberto Fernandes Roberto Uma vitória importante Antes de um clássico E principalmente Com esse placar elástico Eu falei para os atletas Antes do jogo A vitória era obrigação Porque nós estamos Na disputa do título E hoje A disputa do Palmeiras Na competição É por outro objetivo E a gente sabe Que como por exemplo O ano passado O América perdeu O primeiro turno Por um gol De saldo Regulamento é o mesmo Então é manter A concentração Para que a gente Não deixasse O jogo moroso Então o grupo Está de parabéns Voltou no segundo tempo Com uma postura melhor Fizemos um bom resultado Agora pensar Em mais uma decisão Ok Roberto Muito obrigado Eu vou continuar Aqui no gramado Para ouvir mais artistas Mas passo para você Antes Otávio Valeu Ana Carla Martins Vou aproveitando Aqui para despedir Do Felipe Rolim Grande vitória Do América de Natal Rolim Grande vitória Do América de Natal Boa noite Otávio Boa noite Ana Carla O América Se impôs Sem o menor problema Trocou muito bem Os passos E acho até Que ficou barato O Palmeira O América nitidamente Se poupando Poupando jogadores Importantes Quem veio a jogo Também O Valder Nitidamente se poupando O Júnior Timboa Também Os jogadores Não deram tudo de si Mas sempre que aceleraram Um pouco o jogo Conseguiram um gol E o Palmeira Que perdeu por 5 a 0 Seu melhor jogador Foi o centroavante Para você ver O drama do Palmeira Pois é O Daniel Que quase conseguiu marcar O gol de honra Do Palmeira Otávio Pois não Ana Carla Vamos ouvir aqui O Júnior Timboa Meia do América Júnior Você jogando agora Titular 90 minutos Uma vitória importante O Roberto falava Da questão da importância Do saldo de gols Uma vitória também Muito importante Antes de um clássico Com certeza A gente conseguiu O nosso objetivo Vencer E vencer bem Nós éramos Até começar a rodada Éramos líder Com um gol de saldo E agora a gente conseguiu Vencer Com um saldo bom Agora é Descansar bem Pensar no clássico É um campeonato a parte É uma final Sem dúvidas E agora Pensamento voltado Só para o clássico Você que é um ex-ABC Vai ter recheado Desde a BC Agora o Gilmar Também chegando Para vestir a camisa do América Qual a sensação Júnior De fazer esse clássico Contra o rival Foi minha experiência Mas eu estou preparado Para todo mundo Que está aqui Com a cabeça voltada Para esse clássico É um jogo muito importante É um campeonato a parte E a gente está ciente disso E vamos com força total Focados Concentrados Para a gente fazer um bom jogo E para a indústria Para a vitória Ok, Junior Kimball Muito obrigada Esse foi o Junior Kimball A todos os jogadores do América O Zé Antônio aqui atrás O Alfredo Estão se preparando Para o vestiário E eu me despeço aqui De você, Otávio Felipe Rolim E a todos Que acompanharam Essa mais uma transmissão No esporte interativo Obrigado Ana Carla Martins Ótimo trabalho Boa noite para você Boa noite para o Felipe Rolim E boa noite para o pessoal de casa Que participou em peso aqui Com o hashtag Potiguar Não é aí Um show de participação Um show de audiência O América Segue líder Cada vez mais No campeonato Potiguar Chega a 13 pontos É líder isolado E no domingo Enfrenta o ABC Em mais um clássico Que você acompanha conosco Um forte abraço E até a próxima Você fica agora Com o Jogando em Casa No esporte interativo A emoção Que o Brasil merece Tchau, tchau